É meu filho, sexta-feira chegou, vamos respirar um pouco e ir direto com o Endo Vilela, que está na minha cidade, cidade de Kenhama, é o nosso querido Gama, sextou Endo Vilela! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores, você que tá chegando a hora agora no JL, estamos no Sexto TV Brasília e comigo pode chorar aí meu povo! Toca aí! Grêmio Recreativo Escola de Samba, o Cidade do Gama! Senhoras e senhores, estamos aqui com o apoio de Laboratório Santa Paula, Fugioca, Platicínio Zaraguaia, Coop Itaiá, Alrede e Uniceplac, Centro Universitário e César, não sei se césar, eu vou te falar. Aqui é sextou, ou é sexta ou sambou, vem cá tio, vem, vem, joga lá, joga, ganhou, se fizer a sexta ganha o prêmio, vai lá pegar o prêmio, pega o prêmio lá, pega o prêmio lá, vai lá pegar o prêmio. Qual o seu nome? Luiz Carlos. Vai lá Luiz Carlos, peraí! Vai arremessar ou vai sambar? Vai arremessar. Vai lá pegar o seu prêmio. Enquanto isso, eu vou chamar aqui, vem aqui minha querida, a administradora regional daqui do Gama, que permitiu que a gente tivesse aqui, Josiane Feitosa. Muito obrigado por ter cedido o espaço, ajudado aqui, a gente fazer essa festa bonita. A gente está muito feliz em receber a TV Brasília na nossa cidade e dizer que a administração do Gama, junto com o governador Ibanez Rocha, a nossa governadora em exercício, Celina Leão, vem trabalhando arduamente com várias obras na nossa cidade. A gente pode citar a reforma da rodoviária, tão esperada por nossa população. Estamos fazendo uma obra junto com o DER, uma ciclovia que sai do IFB até o Catetino. O nosso CAIC, que vai atender mais de 700 alunos, vamos estar finalizando, entregando essa obra. Então, são várias obras na nossa cidade que a gente está feliz em trabalhar, estar junto com a nossa comunidade e com a nossa população, com os empresários que têm essa grande parceria aqui no Gama. A gente fica feliz também que a nossa comunidade, todos os dias, está na nossa administração e pode se reivindicar por meio da nossa ouvidoria, pelo 162, porque a gente pode trazer mais melhoria para a nossa comunidade. Nós estamos também realizando a tão sonhada obra e esperada da 180 também. Estamos recapiando. E a recuperação asfáltica finalizou da vizinha ao 341, lá que vai para o Casa Grande. Obrigado, querida. Obrigado mais uma vez. Parabéns. Você sabe quem ama morar no Gama. Daqui a pouco a gente volta. Vilelo, se eu sei, gosto demais dessa cidade. Inclusive, um abraço, um beijão para a Josiane Feitosa, nossa parceira aqui da TV Brasília. Gosto muito dela também. Está aí, a galerinha da Mocidade do Gama, já em clima de carnaval. E esse ano tem desfile, tem desfile das escolas de samba do Distrito Federal. Bacana demais. Ó, daqui a pouquinho tem mais. Daqui a pouquinho, corre lá para a rodoviária do Gama. Tem muito prêmio por lá. Vai tirar uma foto com o Ender também, que está lá te esperando. Daqui a pouquinho tem mais Ao Vivaço aqui no JTL, viu?